Desculpa, bitch Veja que pena essa moça bonita Que ainda acredita que sabe o que quer Calou-se a canhada num canto parada Num ponto, manteve perdido o olhar Pensa na vida, paixão infinita Que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas há de entender Tem tempo pra tudo, menina Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de Peter Pan Pan, pan, pan Não quer crescer Acho que isso é síndrome de Peter Pan Pan, pan, pan Não quer crescer Acho que isso é síndrome de Peter Pan Com força total, com meio com nada Vai contrariada pelo que não é Como ela esperava e decide ser livre Leva e solta longe do que cega a fé Não se sente parte integrante do todo Toda zona de conforto é uma pedra no pé Não vê quem não quer, abre o olho mulher Tem tempo pra tudo, menina Deixa de uma vez de ser só passageira Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de Peter Pan Van, pan, pan Não quer crescer Acho que isso é síndrome de Peter Pan Van, pan Não quer crescer Acho que isso é síndrome de Peter Pan Girls always go fast I do believe in fairies. I do believe in fairies. I do, I do.